A afirmação de que alguns nomes põem nos olhos de seus donos um azul que não possuem contradiz a ideia de que os nomes definem não as qualidades reais de cada um, mas o modo como os outros o veem. Cara, então vamos fazer o seguinte, um azul que não possuem. Vamos lá ao texto observar isso. Alguns escondem seus donos, outros lhes põem nos olhos um azul que não possuem. Ele tinha falado anteriormente que o nome, ele representa, a pessoa, olha, é o nosso rosto na multidão de palavras. O nome delineia os traços da imagem que fazem de nós, que as pessoas fazem de nós, embora não do que somos realmente, no íntimo. E ele vai corroborar essa ideia. Então há uma imagem que as pessoas fazem de nós, mas não quer dizer que a pessoa seja isso realmente no íntimo. Alguns escondem seus donos, outros lhes põem nos olhos um azul que não possuem. Como a gente poderia entender isso melhor? Alguns escondem seus donos, isto é, o nome, o nome representaria, sei lá, de repente, representa uma pessoa, vamos colocar assim, que aquele nome, originalmente o seu sentido do nome, como uma ideia de felicidade, ou uma ideia de que uma pessoa quer ter a liderança, ou de repente foi de um imperador antigo, alguma coisa assim, e acaba escondendo quem a pessoa realmente é. Seria mais ou menos isso. Outras, a gente percebe lá, outros lhes põem nos olhos um azul que não possuem. Qual que é a ideia de pôr nos olhos um azul que não possuem? A ideia, então, do olho azul, de colocar um olho azul, significa o seguinte, de tentar mascarar aquilo que a pessoa não é. Colocar uma coisa linda que na realidade, em sua integridade, não é. Concorda comigo? Então, basicamente, é isso. Aí você percebeu o seguinte, isso serviu para corroborar que nem sempre aquele nome representa quem a gente efetivamente é. Concorda comigo? Então, eu consigo perceber aqui que a afirmação de que alguns nomes põem nos olhos de seus donos um azul que não possuem, isso confirma a ideia de que os nomes definem, não as qualidades reais de cada um no seu íntimo, mas o modo como os outros veem aquela pessoa. Concorda comigo? É a forma como as pessoas nos veem e não efetivamente quem cada um de nós é. Beleza? Então, não contradiz. Na realidade, confirma. Beleza? Por isso, está errada a afirmação. Então, o verbo contradiz aqui é que prejudicou. O vocábulo contradiz. Na realidade, deveria ser o quê? Ele ratifica, ele confirma essa ideia. E não contradiz. Beleza? Beleza?